Meu querido, alguma vez já aconteceu de você se relacionar com a pessoa errada? Toda semana a gente vê vários relatos aqui, né, do camarada que começa a se relacionar e daqui a pouco a pessoa já chega pedindo Pix, já chega pedindo pra mandar um iFood em casa ou até pra piorar, né, em algumas situações, é aquela coisa, começa por baixo ali, começa pedindo um iFood, daqui a pouco pede dinheiro emprestado, pede um Pix e daqui a pouco tá pedindo até um iPhone, né, não, passa aí no seu cartão, depois eu te pago. E é por isso que eu falo pra vocês, meu querido, pra você escolher uma pessoa pra se relacionar, você tem que ficar no mínimo aí uns 3 a 6 meses. Agora, o que acontece é que tem muito cara malandro por aí, meu irmão, os caras de vez em quando dão um trabalho, hein, você liga nesse relato aqui. Gente, seguinte, eu tenho 23 anos, mas minha experiência amorosa é vasta e ela é péssima, porque o meu controle de qualidade até o início desse ano era aqui, ó, baixíssimo. Tá vendo, ó, sigam aí o conselho da moça, não pode ter essa história de controle de qualidade baixo, muito pelo contrário, meu querido, você, quando você vai escolher uma pessoa, uma coisa assim, você saiu, marcou um date e tal, ali você já começa a conhecer a pessoa, né. E por isso que eu falo pra você, nada de marcar em lugar caro, nada de querer ostentar, entendeu? Então a parada é a seguinte, marca ali num lugar barato, porque ali, sair pra beber um café, é, beber uma cerveja, um negócio assim, que não vai te dar despesa, porque ali você já começa a medir, né, o nível de qualidade, mas enfim, vocês têm que elevar o nível de qualidade, hein, meu querido, não pode ficar saindo com uma pessoa que quer te atrasar financeiramente e emocionalmente, não. Pois bem, Beatriz, no auge dos seus 18 anos, frequentando o chalezinho de quinta a domingo, começou mal aí, em uma dessas festas, conheceu um boizinho, e era uma festa de medicina e tal, e... Saindo de quinta a domingo, brother, é o que eu falo pra vocês, hoje em dia, eu não vejo vantagem nenhuma em ir pra balada, rapaziada. Balada é lugar de você, meu irmão, gastar a sua grana à toa, dificilmente, meu irmão, vai sair algum bom fruto dali, é muito melhor você pegar seu dinheiro e investir. Você quer dar uma volta com seus amigos, meu irmão? Vai num barzinho, ou então junta aí uma galera sua, meu irmão, vai num restaurante, vai num barzinho legal. Agora, ficar frequentando baladinha, principalmente pra homem, porque mulheres, muitas, acabam entrando de graça, né, até bebem de graça também. Agora, pra você, homem, meu irmão, você tem coisa muito mais importante a fazer com o seu dinheiro. Nessa que eu conheci esse boizinho, ele me falou que fazia medicina numa faculdade X aqui em BH. Até aí, ok, né, tipo assim, beijamos, curtimos a festa, nananã, nananã. A moça, então, imaginando, né, que tinha conhecido um verdadeiro príncipe encantado, né? O cara tava ali também, fazendo medicina, provavelmente uma carreira muito promissora, e ela como conheceu naquele ambiente ali, né, enfim, achou o rapaz legal, mas vamos ver. Até que começamos a ficar, o boizinho foi na minha casa, fui na casa do boizinho. Quando eu fui na casa desse homem, gente, tinha uma cozinha enorme, industrial, um fogão, forno, sei lá o quê, e eu falei pra ele, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Lá vivia cheia de gente, mano, se resenharam, não sei o quê. A casa do cara, então, vivia cheia de gente, o cara tinha uma cozinha industrial, enfim, pra onde que tá arrumando isso? O professor falou que não, que ele não fazia medicina, que na verdade ele fazia empadão. Olha só, hein, meus queridos, então... Esse cara é malandro, então, hein, brother? Na balada, pra conhecer as moças ali, o cara fala que faz medicina, né, porque, óbvio, aquilo já confere ao cara um status todo diferenciado, e aí, na verdade, o cara trabalha com empadão, brother. Esse, meu irmão, esse é visionário, hein, esse é gênio. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui pro vídeo. Aí, ao invés de eu ficar abismada que o cara mentiu pra mim, né, eu, assim, esquerdista que sou, eu falei assim, não, vamos lá, apoiar o cara do empadão, ele... É isso aí, rapaziada, cês tão vendo, né, o que que a moça deveria ter feito. Pegou na mentira, meu irmão, já, ó, já devia ter esqueletado. E isso acontece com o cara que entra naquela de querer salvar a donzela em apuros, né. Enfim, meu irmão, nunca tente salvar a donzela em apuros. A moça viu que o cara tinha mentido, já devia ter, ó, caído fora, brother. Mentiu porque deve sofrer muita repressão, piriripopó, otária. Pois bem, a partir do momento que eu fiquei sabendo que esse homem fazia empadão, minha vida acabou. Porque aí toda vez que eu ia pra casa do moço do empadão pra beijar, eu ajudava a fazer empadão. Chegou num ponto, gente, que eu amassava alho, picava cebola, seava frango, e toda vez eu achava que era beijo, e era frango. Era beijo, era alho. Gente, comecei a parar de ter paz. Meu irmão, imagina a lábia desse cara, porque a moça, claramente, é bonita. Imagina a lábia desse cara pra conseguir convencer essa... Não só a lábia, mas também a estética, né? Acredito aí que se tratava daquele cara com a estética privilegiada, né? O cara alto, bonito, shapeado. E o cara, ó, simplesmente na conversa, meu irmão. Ganhou na conversa e conseguiu uma funcionária, né? Quer dizer, funcionário não, porque funcionário tem que pagar. O cara conseguiu ali uma mão de obra grátis, aí, meu querido, pra fazer o zimpadão dele. Mas, gente, eu, assim, iludida, do jeito que sou, emocionadíssima, comecei a gostar do cara. E, assim, como vocês podem ver, eu era cliente assídua do zimpadão, assim, né? De vez em quando, ajudava a fazer zimpadão, mas recebia zimpadão lá em casa também. Pois bem, como se já não tivesse ruim o bastante, o cara mentir pra mim, eu tenho que ajudar a fazer zimpadão, não sei o quê, eu descubro uma coisa em uma dessas resenhas. Um amigo dele virou pra mim e falou assim, aqui, não queria te falar, não. Estou vendo aí eu se ajudando, etc, e tals. Você sabia que esse cara aí, fulaninho, toda semana traz umas três meninas pra cá, ficando, né, com várias? Três, meu irmão. Olha só, hein? Não satisfeito em... Não satisfeito em enganar uma. O cara tava enganando três, hein, rapaziada? Mas, na boa, é aquilo... Mais uma vez, eu vou fazer o questionamento aqui. Será que se tratava de um rapaz, enfim... Um cara normal ali, com a estética normal, a altura ali, 1,70, coisa do tipo? Ou será que era esse cara com a estética privilegiada? Porque, meu irmão, pro cara conseguir enganar três, você tá de brincadeira, né? E esse brother dele aí ainda foi... Fez essa rataria aí, né, de... De contar pra garota, enfim. E todas as meninas ele põe pra ajudar a fazer empadão. Então, assim, se eu achava que era algo especial, que eu tava ajudando o cara a prosperar na vida... Gente, eu tinha várias. E eu lá, amassanada. Bom, a moça, então, só prova o meu ponto que eu falo pra vocês, que, brother, você jamais deve ser emocionado. Você jamais deve deixar as suas emoções, a sua paixão, te guiar cegamente, meu querido. Porque numa dessa, você pode, assim como essa moça acabou escolhendo aí o rapaz errado, né? O gênio do empadão, né, meu querido? Esse empreendedor aí nato, cara que tem a lábia. Enfim, se você for emocionado, você também pode acabar escolhendo a pessoa errada. E aí vai ser você, meu irmão. Agora, essa moça, meu irmão, brincadeira, hein? Tem uma galera que, brother, vou te contar. Ela viu que o cara tava mentindo. É isso que eu falo, ó. A estética é privilegiada do rapaz. Olha o que é que não faz, hein? Viu que o cara tava mentindo. Continuou com o cara. Ela chegava lá, ajudava o cara no trabalho dele, a fazer os empadão e tal. Pelo que eu entendi, ela ainda comprava do cara, meu irmão, rapaziada, na boa. Vocês têm que seguir aí o exemplo dessa moça e vocês têm que se tornar mais seletivos. Vocês têm que aumentar esse índice de qualidade das pessoas com as quais você se relaciona, beleza? Porque senão, meu irmão, vira de emocionado é isso aí. E se nesse momento você precisa de uma ajuda aí no seu relacionamento ou algum problema que você tá tendo com uma mulher, ou se você quer uma ajuda pra resolver qualquer questão da sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo e a gente vai conversar uma hora pra eu te ajudar a resolver os seus problemas. E pra você marcar essa consultoria comigo, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixa o seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.